Vamos embora mais uma vez, Cachoeira da Seresta, volume 7, valeu! Nunca imaginei que você, quisesse de mim, Uma noite só de prazer, Uma trans apenas, Tudo que você me falou, tá aí no meu coração, Loucura cheia de sedução, Mudou a minha vida, Não dá pra esquecer a emoção, que eu senti com você, De tudo que não pode ser, Eu te quero, eu não tenho tempo a perder, com a solidão, Na hora em que você me quiser, Eu vou, beijo por beijo, sonho por sonho, 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 Carinho por amor, Paixão por paixão, paixão, valeu! Não dá pra esquecer a emoção, que eu senti com você, Por tudo que não pode ser, Eu te quero, eu não tenho tempo a perder, com a solidão, Na hora em que você me quiser, Eu vou, beijo por beijo, Sonho por sonho, 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 carinho por amor, Paixão por paixão, 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 pa Por amor, paixão por paixão Amanheci sozinho, na cama o vazio Meu coração que se foi, sem dizer se voltava depois Sofrimento meu, não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver, não me quer mais Sempre depois das brigas, nós nos amamos muito Dia e noite, ações, o universo era pouco pra nós O que aconteceu pra você partir assim Se te fiz algo errado, perdão, volta pra mim Essa paixão é meu mundo, um sentimento profundo Sonho acordado o segundo que você vai ligar O telefone que toca, eu digo alô sem resposta Mas não desliga e escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Sou menino e teu amor é o que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma pra você Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Essa paixão é meu mundo, um sentimento profundo Sonho acordado o segundo que você vai ligar O telefone que toca, eu digo alô sem resposta Mas não desliga e escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Sou menino e teu amor é o que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma pra você Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Sou menino e teu amor é o que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma pra você Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Valeu! Vamos embora, cachoeira seresta, volume 7 Valeu! Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Aô, paixão! Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho de verão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Valeu! Valeu! Aô, paixão! Agindo sem pensar Agindo sem pensar Feri o meu amor Por um ciúme bobo Entre ela e eu tudo acabou Eu lhe vi abraçada Com outro alguém Voltei de onde estava Sem falar Sem falar com ninguém Quanto tempo eu sofri Pensando que era uma traição Só agora eu descobri Que aquele homem era seu irmão Quanto tempo eu sofri Pensando que era uma traição Só agora eu descobri Só agora eu descobri Que aquele homem era seu irmão Ai, 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 ai Eu perdi minha paixão Ai, 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 ai Hoje sofro na solidão Ai, 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 ai Como dói meu coração Ai, 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 ai Por isso eu peço o teu perdão Abraça a linha ao Bruno Ceclades Valeu! Agindo sem pensar, feri o meu amor Por um ciúme bobo, entre ela e eu tudo acabou Eu lhe vi abraçada, com outra alguém Voltei de onde estava, sem falar com ninguém Quanto tempo eu sofri, pensando que era uma traição Só agora eu descobri, que aquele homem era seu irmão Quanto tempo eu sofri, pensando que era uma traição Só agora eu descobri, que aquele homem era seu irmão Ai ai, ai ai, eu perdi minha paixão Ai ai, ai ai, hoje sofro na solidão Ai ai, ai ai, como dói meu coração Ai ai, ai ai, por isso eu peço seu perdão Aô, paixão, valeu! Eu amei, mas não vou Procurar esse amor Chega de me entregar a quem Não merece nem mais o meu sorriso Eu amei, eu amei, mas não tive O mesmo amor que eu te dei Vou sair por mim Vou sair por aí, vou gritar Vou gritar, que estou livre E não sou mais de ninguém Não sou de ninguém, pois me libertei Coragem eu criei, não ligo mais pra o amor Não sou de ninguém, vou ficar também Pois compromisso não quero Com nenhum outro amor E só beijar Sem me apegar a ninguém Aô, paixão Eu amei, mas não tive O mesmo amor que eu criei O mesmo amor que eu te dei Coragem eu criei Coragem eu criei, não ligo mais pra o amor Não sou de ninguém, vou ficar também Pois compromisso eu não quero Com nenhum outro amor Não sou de ninguém, pois me libertei Coragem eu criei Coragem eu criei, não ligo mais pra o amor Não sou de ninguém, vou ficar também Coragem eu criei, não ligo mais pra o amor Pois compromisso não quero Com nenhum outro amor E só beijar sem me apegar a ninguém Aô, paixão Sem me apegar a ninguém Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos adeus E fez sofrer tanto assim Um coração apaixonado por você Como é que você depois liga Pra dizer que está arrependida Que foi embora, mas que vai voltar Pedindo pro meu coração seu lugar Ah, 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 ah Que pena o meu coração não é mais meu Mesmo que fosse nunca mais seria seu Você se foi não quis saber se estava frio Eu achei um cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio tomar conta de mim Eu achei um cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio tomar conta de mim Abraço minha galera do estado do Amazonas Estado do Pará Beijo no cachoeira da celeste Valeu Como é que você foi embora Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos adeus E fez sofrer tanto assim Um coração apaixonado por você Como é que você depois liga Pra dizer que está arrependida Que foi embora, mas que vai voltar Pedindo pro meu coração o seu lugar Ah, 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 ah Que pena o meu coração não é mais meu Mesmo que fosse nunca mais seria seu Você se foi não quis saber se estava frio Eu achei um cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio tomar conta de mim Eu achei um cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio tomar conta de mim A paixão É cachoeira da celeste, ao vivo Valeu Alô, Santarém, estado do Pará Abraço cachoeira da celeste, meu parazão Valeu Quero ouvir Quero ouvir Cadê a verdade que você falou Dizia que eu era o seu amor Não vai embora Não vai embora Se você for Me leve com você Oh, não vai embora Oh, não vai embora Não me deixe só Eu não quero te perder Cadê a verdade que você falou Dizia que você falou Que eu era o seu amor Não vai embora Não vai embora Se você for Cachoeira da celeste Não vai embora 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 Oh, paixão Não vai embora Eu olho Eu e você Eu e você É loucura É prazer É gosto gostoso Da gente viver O amor O amor bandido O amor bandido Valeu 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 Me mata de uma vez Eu prefiro assim Eu prefiro assim Mas não me mate aos poucos Judiando de mim Me mata de uma vez Eu até lhe agradeço Porém não me torture Por favor eu não mereço Me mata de uma vez Rasgue o meu peito Arranque o coração Faça o que achar direito Eu morrerei feliz Para de novo não ver No lugar que era meu Outro homem com você Outro homem com você Me mata de uma vez Meu amor nesse instante Eu te amo e não suporto Te ver com outro amante Me mata de uma vez Não sentirei tanta dor O que mais dá nesse mundo É a tortura de amor Oh É paixão demais Aguenta coração apaixonado Valeu Tortura de amor É bom demais É bom demais Me mata de uma vez Eu prefiro assim Mas não me mate aos poucos Judiando de mim Me mata de uma vez Eu até lhe agradeço Porém não me torture Por favor eu não mereço Me mata de uma vez Rasgue o meu peito Arranque o coração Faço o que achar direito Eu morrerei feliz Para de novo não ver No lugar que era meu Outro homem com você Me mata de uma vez Meu amor nesse instante Eu te amo e não suporto Te ver com outro amante Me mata de uma vez 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 Gosto quando sua mãe Gosto quando sua mãe Vem passear no meu corpo Atrevida Minha sanha Minha tiça Minha ranha Me deixando quase louco Gosto Gosto quando seu olhar Vem te ver Dentro do meu Minha púpula dilata No segundo ela relata Que o seu amor sou eu Só sei Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim O puro mel Que aguardei para adoçar o fruto especial Só sei Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral Te amarão bem Que apaga qualquer mão Gosto quando seu olhar Quer te ver dentro do meu Minha púpula dilata No segundo ela relata Que o seu amor sou eu Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim O puro mel Que aguardei para adoçar o fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral Te amarão Te amarão bem Que apaga qualquer mão Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim O puro mel Que aguardei para adoçar o fruto especial Só sei que você Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral Te amarão bem Que apaga qualquer mão Valeu Valeu De morar Carma aí Eu tenho que me dar De morar Mas eu tentei Lhe avisar Mas ele não quis Me escutar Me escutar Deixa nós dois Eu tentei Confesso Confesso que estou De morar em mim Eu tenho que me Eu tenho que me entregar Deixa Deixa nós dois Deixa nós dois namorar Eu tentei Me avisar Mas ele não quis Me escutar Deixa a gente se amar Confesso Confesso que estou Apaixonado Apaixonado Por ar na luz Amigo Perdi mais uma Hoje vou beber Até ficar beleza Quero que chegue Logo a alegria Vou mandar embora Toda essa tristeza Me diz amigo Me diz amigo O que fazer Pois não dá Pra esquecer O grande amor Assim Eu pego E brigo Por ela E ela nem Dá bola E só Fiz em mim Eu pego E brigo Por ela E ela nem Dá bola E só Fiz em mim É hoje Que eu bebo Que eu brigo E tento Perigo Faço Uma loucura Porque quando É paixão Pra valer Meu amigo Não tem Cachaça Que cura É hoje Que eu bebo Que eu brigo E tento Perigo Faço Uma loucura Porque quando É paixão Pra valer Você meu amigo Não tem Cachaça Que cura Oh, paixão Oh, paixão Amigo, pede mais uma Hoje vou beber Até ficar beleza Quero que chegue E logo a alegria Vou mandar embora Toda essa tristeza Me diz amigo O que fazer Pois não dá Pra esquecer Um grande amor Assim Eu bebo E brigo Por ela E ela nem Dá bola E só Fiz em mim Eu bebo Eu bebo E brigo Por ela E ela nem Dá bola E só Fiz em mim É hoje Que eu bebo Que eu brigo E tento Perigo Faço Uma loucura Porque quando É paixão Pra valer Meu amigo Não tem Cachaça Que cura É hoje Que eu bebo Que eu brigo E tento Perigo Faço Uma loucura Porque quando É paixão Pra valer Meu amigo Não tem Cachaça Que cura Porque quando É paixão Pra valer Meu amigo Não tem Cachaça Que cura Josafá Falando de Amor Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar você vai ver E ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Foi sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Eu vou ficar Guardado no seu coração Guardado no seu coração Guardado no seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar No verso triste de paixão Num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Eu vou ficar Eu vou ficar Onde está você Onde está você Não lhe vejo mais E tudo o que eu quiser saber Não tem ninguém Pra me ajudar Não tem ninguém Pra me ajudar Já perdi Já perdi ao sol Pra iluminar O mundo inteiro Só pra ver Se lhe encontro Se lhe encontro Se lhe encontro Se lhe encontro Estrelas vão brilhar A lua vai surgir A noite então será A noite mais feliz De toda a minha vida De toda a minha vida E quando amanhecer O sol me despertar Trazendo a claridade Desse grande amor Desse grande amor Tudo isso se um dia 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 Eu lhe encontrar 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 Já perdi ao sol Pra iluminar o mundo inteiro, só pra ver Se lhe encontro, se lhe encontro, se lhe encontro, se lhe encontro Estrelas vão brilhar, a lua vai surgir A noite então será, a noite mais feliz de toda a minha vida De toda a minha vida E quando amanhecer, o sol me despertar Trazendo a claridade desse grande amor, desse grande amor Desse grande amor Estrelas vão brilhar, a lua vai surgir A noite então será, a noite mais feliz de toda a minha vida De toda a minha vida E quando amanhecer, o sol me despertar Trazendo a claridade desse grande amor, desse grande amor Desse grande amor A noite então será, a noite mais feliz de toda a minha vida Sou rei, sou rei, o rei do puteiro Fim de raparigueiro, fim de raparigueiro Sou rei, sou rei, sou rei, sou rei do puteiro Fim de raparigueiro, fim de raparigueiro Pega as novinhas na porta da escola Passo e fica ou desliza, vou embora Pega as novinhas na porta da escola Passo e fica ou desliza, vou embora Sou rei, sou rei, o rei do puteiro Fim de raparigueiro, fim de raparigueiro Fim de raparigueiro, fim de raparigueiro Sou rei, sou rei, o rei do puteiro Fim de raparigueiro, fim de raparigueiro Música O meu carro é rebaixado e tem um paredão Chego na balada e a navinha desce até o chão Meu carro é rebaixado e tem um paredão Chego na balada e a navinha desce até o chão Sou o rei, sou o rei, o rei do porteiro Pedi raparigueiro, sou o rei Sou o rei, o rei do porteiro Pedi raparigueiro, sou o rei Sou o rei, sou o rei Pedi raparigueiro, sou o rei Eu não sabia que ela era casada Foi por isso que eu telefonei Em nosso encontro ela não me disse nada Foi minha culpa, também não lhe perguntei Seu telefone eu descobri só porque ela A sua agenda comigo esqueceu Do outro lado uma voz tão diferente O seu marido foi quem me atendeu Pedi desculpa e logo fui dizendo É linha cruzada, meu amigo Tô ligação errada Edvaldo dos teclados Eu não sabia que ela era casada Foi por isso que eu telefonei Em nosso encontro ela não me disse nada Foi minha culpa, também não lhe perguntei Seu telefone eu descobri só porque ela A sua agenda comigo esqueceu Do outro lado uma voz tão diferente O seu marido foi quem me atendeu Pedi desculpa e logo fui dizendo É linha cruzada, meu amigo Tô ligação errada Pedi desculpa e logo fui dizendo É linha cruzada, meu amigo Tô ligação errada Pedi desculpa e logo fui dizendo É linha cruzada, meu amigo Tô ligação errada Pedi desculpa e logo fui dizendo É linha cruzada, meu amigo A CIDADE NO BRASIL Adoro voar no céu da tua boca Subi pro tu ar, na lua pousar numa altura louca E na altitude da nossa paixão Viajamos juntos e o nosso destino é o coração Adoro voar no céu da tua boca Subi pro tu ar, na lua pousar numa altura louca E na altitude da nossa paixão Viajamos juntos e o nosso destino é o coração Você já me conhece, sabe como eu sou Por você passo caída, nuvem chuva de amor Nos seus braços eu quero viver toda a vida Vinte e quatro horas de paixão colorida Comente e guarde o sentimento profundo Na chama tanta assim não há ninguém no mundo Adoro voar no céu da sua boca Subi pro tu ar, na lua pousar numa altura louca E na altitude da nossa paixão Viajamos juntos e o nosso destino é o coração Adoro voar no céu da sua boca Adoro voar no céu da sua boca Subi pro tu ar, na lua pousar numa altura louca E na altitude da nossa paixão Viajamos juntos e o nosso destino é o coração Você já me conhece, sabe como eu sou Por você passo caída, nuvem chuva de amor Do seu lado eu quero ficar toda a vida Vinte e quatro horas de paixão colorida Comente e guarde o sentimento profundo Pra te amar tanto assim não há ninguém no mundo Adoro voar no céu da tua boca Subi pro tu ar, na lua pousar numa altura louca E na altitude da nossa paixão E na altitude da nossa paixão Viajamos juntos e o nosso destino é o coração Adoro voar no céu da sua boca Subi pro tu ar, na lua pousar numa altura louca E na altitude da nossa paixão E na altitude da nossa paixão Viajamos juntos e o nosso destino é o coração E na altitude da nossa paixão 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 Aí eu fico doido, começo com uma média Aí eu e meus amigos com um monte de mulher Tem hora que eu tô cuidado com quatro mulheres por cima Aí como é bom chamarщее menina Aí eu fico doido, começo com uma média Aí eu e meus amigos com um monte de mulher Tem hora que eu tôado cuidado com quatro mulheres por cima Aí como é bom chamarщее menina Na casa da vizinha, putaria na sala Na sala, na sala Pego o danadinho e pego na cara, na cara do papai Na casa da vizinha, putaria na sala, na sala, na sala Pego o danadinho e pego na cara, na cara do papai Eita meu amigo Júlio Pé Gravando ao vivo, senhora se toca com o dia sorrindo porró Na casa da vizinha, putaria na sala, na sala, na sala Pego o danadinho e pego na cara, na cara do papai Na casa da vizinha, putaria na sala, na sala, na sala Pego o danadinho e pego na cara, na cara do papai Aí eu fico doido, começo com a mamé Da eu e meus amigos com um monte de mulher Tem hora que eu tô com o baixo, com o lado de mulher por cima Aí como é bom, se é amigo de menina Aí eu fico doido, começo com a mamé Da eu e meus amigos com um monte de mulher Tem hora que eu tô com o baixo, com o lado de mulher por cima Aí como é bom, se é amigo de menina Na casa da vizinha, putaria, na sala, na sala, na sala Pego danadinho, pego na cara, na cara do papai Na casa da vizinha, putaria, na sala, na sala, na sala Pego danadinho, pego na cara, na cara do papai Eita que comigo é assim, vamos senhor Tá bom demais Ó o balanço da vizinha, e a na casa da vizinha, putaria, na sala Pego danadinho, pego na cara, na sala, na sala Me falou foi bom demais Inesquecível especial Ligo e não me atende mais Fala comigo Alô, alô, pra esquecer não consigo Alô, alô, um alô não vai doer não Alô, 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 diz um alô coração Me falou foi bom demais Inesquecível especial Alô, 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 alô Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a tua voz Juro que não ligo mais Se disser que não pense em nós Alô, alô, amor fala comigo Alô, alô, esquecer não consigo Alô, alô, um alô não vai doer não Alô, alô, diz um alô coração Alô, alô, amor fala comigo Alô, alô, esquecer não consigo Alô, alô, um alô não vai doer não Alô, alô, diz um alô coração Alô, alô Alô, alô, alô Alô, alô Alô, alô, alô Simora, coleguinha Eu poderia te enganar, mentir Fingir e esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Me perdoa, não fui santo, errei Esse é meu último pedido Alô, alô, alô Alô, 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 alô A nossa felicidade Nos amamos, alô, 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 alô Eu poderia te enganar, mentir Fingir e esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Me perdoa, alô, 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 alô E assim eu só te amei Não vai doer, volta comigo não Volta, volta, vai O seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, 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 vai Volta, volta, vai A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Volta, volta, vai O seu olhar tá me dizendo Volta, 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 vai Volta, volta, vai A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Quando penso em você Não consigo me controlar O meu coração em chamas Faz meu corpo se queimar Imagino do meu lado Você para me amar E os teus lábios ardentes Com os meus a se encontrar Te amo, te quero Não posso ficar assim Meu corpo precisa De você perto de mim Te amo, te quero Não posso ficar assim Meu corpo precisa De você perto de mim Peço que me dê notícias Telefone por favor Envie pela internet Becadinhos de amor Briga é coisa que acontece É normal entre os casais Volta pra mim Volta pra mim que eu te amo Separação nunca mais Te amo, te quero Não posso ficar assim Meu corpo precisa De você perto de mim De você perto de mim Te amo, te quero Não posso ficar assim Meu corpo precisa De você perto de mim Peço que me dê notícias Telefone por favor Envie pela internet Envie pela internet Envie pela internet Recadinhos de amor Briga é coisa Briga é coisa que acontece É normal entre os casais Volta pra mim que eu te amo Separação nunca mais Separação nunca mais Te amo, te quero Não posso ficar assim Meu corpo precisa De você perto de mim Te amo, te quero Não posso ficar assim Meu corpo precisa De você perto de mim Te amo, te quero Não posso ficar assim Meu corpo precisa De você perto de mim